Roda lá na areia galera, beleza? É nóis, mais um vídeozinho pra vocês diretamente do Japão Já deixa o dedo nesse like, se inscreve se não for inscrito e vem com nóis Me sigam também no Instagram, beleza? Bom galera, mais um vídeo de culinária aqui neste canal E hoje nós vamos fazer uma receita que eu gosto muito de comer Que é medalhão de frango, e a minha mulher é especialista nisso daí, entendeu? Então vamos começar a mostrar pra vocês a receitinha Que você também pode fazer na sua casa, porque frango é barato Eu acho que é barato, né? Não sei como é que tá o preço aí no Brasil Mas deve ser, entendeu? E é muito simples de fazer e gostoso, beleza? Bora lá Minha mulher que vai fazer aqui pra nós, né? Ela vai só a voz dela que vai aparecer, que ela não gosta de aparecer nas filmagens Só de vez em quando Bom, vamos para os ingredientes primeiro, que não vamos precisar, mulher Coxa de frango desossada, dá pra fazer com o peito, só que eu acho que fica meio seco, né? Isso, então coxa de frango A gente, é, desossada Tá, e os temperos aí que nós vamos usar alho Eu vou usar alho, limão, sal e pimenta Por enquanto, então o que que nós vamos fazer primeiro? Primeira coisa então, galera, vai ser arrancar a pele do frango Vai mulher, pega a coxa aí, arranca a pele do danado É facinho, só puxar, né? É, mas toma cuidado pra não rasgar ele Porque aí depois fica ruim pra gente enrolar Que eu vou precisar tirar tirinha dele Aí eu tiro toda essa pele, pelanca, sei lá, gordurinha que fica aqui Que é aquela facona molada É Mais cega do que... Sei o que Eu limpo todinho o frango E é isso aí, galera Vai ser uma sequência de vidros de culinária aqui no nosso canal, né? Ó, como ele tem uma... Tá vendo? Ele tem umas partes que é bem gordinha Aí eu dou uma... Cortadinha assim, ó Vai ficar igualado? É, e pra... O tempero também ficar... Pegar melhor Entendi E na hora de enrolar ele no bacon também Se é que essa parte que ficou muito gordinha Ele fica meio torto, né? Hum O medalhão Então eu dou uma... Cortadinha, só umas fatiadinhas Esse aqui você já fez isso? Já Quantos coxas tem aí? Quantos... Quantos coxas tem aí? É porque depende do tanto de gente que você vai comer, né, galera? É, exatamente Que em casa é pra quatro pessoas E vai fazer... Vai dar quantos isso aí, você acha? Cada... Cada... É, coxa, né? Desloçada Hum Dá... Na minha receita ela dá cinco medalhão Porque eu uso esse bacon Esse bacon ele tem mais ou menos dois dedos Mostra aí o bacon O bacon do Japão É, ele é cru Ele tem mais ou menos dois dedos Dois dedos e pouquinho Dois dedos, assim, de largura Então não dá um medalhão muito grande Esse aqui é o bacon do Japão, galera Bacon Nutella Aí, como ele não dá... E é pequenininho que a gente vai fazer Eu vou cortar mais ou menos... Cada peito, olha eu Coxa dá cinco Tá bom, vamos fazendo Você vai explicando Só que agora eu vou temperar ele Eu vou fazer quatro coxas Eu vou fazer vinte medalhões Não pode, tem que temperar primeiro E deixar um troço pra pegar, né? Se você, como fala Se você fatiar ele em tirinha E temperar depois Ele vai esbugalhar Então eu vou temperar ele inteiro Quanto você acabei de alho? Uma seis, sete, né? Eu coloquei cinco alho grande Pra esse tanto de coxa Ah, cinco, seis, é Depende Depende do... A pessoa também se gosta de bastante Gosta de pouco Ou prefere colocar alho em pó Alho moído Tempero pronto Pra dar a gosto Entendi Limão, quantos? Eu coloquei um e meio Que aqui em casa A gente gosta de bastante Azido Não gosta de azedar Não gosta de azedar a vida aqui, galera Gosta de salada azedinha De carne bem temperadinha azedinha Tá vendo? Agora o sal Esse aqui Salzão rosa Pode ser qualquer sal Branco também É É que nós estamos usando Aí caiu alho Caiu o quê? Alho, hein? Achei que tinha caído Outra coisa Agora a pimenta do reino Cadê? Perdeu a pimenta Essa aqui não tá? Cadê? É, meu Você perdeu a pimenta, mãe Meu Deus Tava aí Ali, ó Aqui, rapaz Aqui, ajoou Tô do lado do sapo Vai Ajoou Que assim, galera Que tropeira Loucura Aí é tudo no rumo dos olhos Aí vai mexendo É só mexer Eita, danada Tá bem temperadinho Fica top, hein? Aí, ó Cheirinho de limão com alho Muito bom também Pensa não, mulher Que sabe cozinhar Se você quiser colocar Sazon Qualquer coisa Tempero Vai do gosto Alecrim Tem gente que gosta de cominho Salsinha É, cominho Tempero baiano Eu não gosto de pôr Porque eu gosto de sentir O gostinho do bacon Com frango Se pôr outra coisa Mais forte É, eu acho que fica Tira o sabor Do medalhão em si Da proposta que a gente quer Pronto Deixa ele aqui uns Dez minutinhos E a gente já pode Começar a montar Beleza Beleza Então fica assim Deixa ele descansando Daqui a pouco a gente volta Como a gente já fatiou ele todinho Ele vai entrar Ele vai penetrar O tempero bem rapidinho Tá Daqui a pouco a gente volta, galera Deixa eu descansar aí Voltamos, galera Agora pra enrolar os medalhões Como é que vai ser isso? A mulher já deu uma adianta Aqui na receita Já enrolou quase tudo Ó o jeito que ficou Entendeu? Bora lá ensinar a enrolar Então Você pega o peito A coxa Desossada Mais ou menos Dois dedos Dois dedos Corta Pega a tira de bacon Ah, do tamanho da fatia Moleza, hein? Olha lá Só enrolar o danado O palito é o mole Pra ele não soltar a farpinha, sabe? Você dá uma olhada no palito Dá pra não furar a mão De botar o palito, galera Pronto, já fez Bota lá Aí, ó Botou o medalhão Olha o jeito que fica Fazer outro aqui Pra vocês verem, ó Fazer o fatio Fatiou o frango Com essa faca boa Facou na top Botou lá, galera Enrola Tá vendo? Nem precisa apertar O bacon Ele é muito sensível Ele pode rasgar Então só enrola levemente Aí, ó Afetou Tá vendo? Top Bom, vira aí, galera Facinho, né? Facinho fazer Temperar Enrolar E agora é o seguinte Onde a gente vai assar ele Entendeu? Tem várias opções pra você Você pode assar no forno elétrico Pode assar na churrasqueira elétrica Na airfryer Ou no lugar que fica mais gostoso Na churrasqueira a carvão É o que fica mais top Mas no caso aqui Né? Eu não sei ainda Aonde a gente vai assar Geralmente quando faz em casa A mulher faz no forno Eu faço no forno Tá? Só que eu dei ideia pra ela hoje Pra gente assar na churrasqueira elétrica Pra ver como é que vai ficar A gente nunca assou, né? É, então Então eu tô com essa dúvida aí Até o final da enrolada Que eu vou pensar Onde que a gente vai fazer isso A enrolada só falta um Você tem pouco tempo Ixi, Mari Não pressiona eu não Não pressiona eu não Que tá ficando bonito As quatro conchas de frango Rendeu quanto tem, amor? Acho que deu um vídeo Quatro Oito Doze Ó, se acontecer isso aqui, ó Mostra aqui Quebrou o frango? É, se acontecer dele rasgar Tem problema Não tem problema Bota junto Na hora de comer Vai virar uma coisa só É Coloca ele no meio aqui Pronto Enrola e Nada jogado Deixa eu aqui voltar pra minha conta, galera Quatro Oito Doze É Dezesseis Dezessete Dois Dezenove Vinte Vai dar vinte mesmo Tem mais um aqui, só É, então Esse peito tava muito grandão Essa coxa, aliás Ó Tá vendo? Ela despedaça Ó, esses pedacinhos Eu coloco tudo no meio Eu não jogo nada fora Tá vendo? Prende aí, Camilho Sem desperdício O que você tava rindo? Eu contando ali Chegou no doze Eu não sabia se dava dezesseis Ou quatorze Com mais quatro Aí Ficou Esse aqui, ó Ficou bem gordão de frango Estima esse aí Vai ficar monstro, hein Ele ficou bem escuro Tá bom, bota o palito Só pra não ter desperdício mesmo Aí, ó Ajeitou, ajeitou Ajeitou Agora eu vou pensar Onde eu vou assar isso aqui Pra um segundo A gente já volta, galera Vou ter que trocar de forma Olha Rendeu mais do que eu imaginei Ah, esse aqui Esse aqui sei mais Você não ia pôr nessa forma lá pra assar? Eu ia assar Porque ele encolhe, né Ele vai diminuir Ah, você ia assar nessa forma aí mesmo? Isso, só que deu É que eu faço três peitas, né Quando eu faço pra casa Então vamos fazer o seguinte, galera Vamos Vou colocar a forma Não, vamos fazer o seguinte, então Como encheu a forma Eu vou assar no forno elétrico normal Que a mulher sempre faz em casa um pouco E vou assar um pouco Na churrasqueira elétrica Então eu faço dois Eu vou fazer outro vídeo, então Assando ele na churrasqueira elétrica Pode ser, galera? Você vai pôr nesse peito de metal? Então aí depois nós ver O que faz no outro Vamos encerrar esse vídeo aqui Assando ele no forno elétrico Tá Depois nós O outro nós faz outro Entendeu? O outro nós faz outro Ah, e se você não tem forno elétrico Também é no Brasil que tem fogão Porque aqui no Japão O fogão é assim, galera Né? No Japão o fogão é duas bocas Tem uns de três bocas Mas não tem aquele O forno, né? Não é igual do Brasil, entendeu? Por isso que a gente tem que ter Um forno elétrico Agora no Brasil Se você tem aquele fogão normal Que, né? Puxa a gaveta do forno Você pode fazer nele Entendeu? Deixa eu passar aqui Pra mostrar o nosso forno O nosso, no caso É esse aqui, ó Né? Que ele é micro-ondas E é forno Numa coisa só Tá? Já que vai fazer aqui Nesse Quantos graus? Tem que deixar pré-aquecendo? Eu coloco Não, não pré-aqueço nada Eu coloco 200 graus Bota aqui no caso Mexe aí, Panavê Aqui Obo Aqui a temperatura 200 graus E aqui 11 minutos Aqui no caso Tão uma hora e meia, né? Mas aqui ele Vai até uma hora e 35 Depois ele zera de novo, entendeu? Então, mas você vai pôr quanto tempo? Eu coloco Agora de começo Eu pôr uma hora e meia Só que Às vezes ele pode demorar mais Pode demorar menos Depende do forno 200 graus Mas é até dourar então Eu vou virando ele Viro todos eles De vez em quando A cada meia hora assim Que eu gosto dele bem douradinho Tá bom Então vamos ver Vamos assar nesse forno aí mesmo Aguenta aí, galera Aí, ó Pegou a Papel manteiga Papel manteiga Botou na assadeira aí Ah, isso aqui é se quiser Porque Eu acho que depois ele solta uma gordura Na hora que ele começa a dourar Ele só Fica tudo Uma crosta muito grossa Grudada na forma É ruim de lavar depois Não vai, mãe Bota aí agora Aí você coloca Os medalhãozinhos assim Bota aí, ó Não precisa deixar muito espaço não Porque ele vai encolher Bom, nós vamos fazer o seguinte, galera Nós vamos assar Esses aqui da travessa de vidro Né? Lá no No forno No forno E esse aqui Eu vou deixar pro outro vídeo Fazendo a elétrica Demorou? Então vai, mãe Traz aqui, ó As paradas O nosso forno Precisa de uma bandeja É, não É, não É, não É, uma bandejinha É Põe a forma aqui Isso Não tampo nada Não coloca papel alumínio, nada Só apertar o botão Aí, deixa aí Deixa aí Depois nós volto pra ver como é que tá Bom Deixou um tempo aqui no forno Agora tira aí, mulher Vamos ver Hora de virar, mulher tá falando Aí, ó Dourou em cima, né? É Agora eu vou deitar eles Ó, você pode ver Ó a diferença que dá E ele solta uma aguinha Essa água Eu vou jogar Depois que ele cozinhar mais um pouco Tá, então aí, ó Dourou, você vira Eu vou virar eles Aí, ó Vira e volta de novo pro forno Volta até ele ficar dourado também Tá quase pronto, hein, galera Está pronto o nosso medalhão, galera Ficou uma hora assando, tá, galera? Aqui neste forno, né? Abriu uma vez pra virar Abriu outra vez pra jogar excesso de água Que eu não gravei Eu virei ali, na verdade, duas vezes Tá, tu virou duas vezes É, e ele solta bastante líquido Eu joguei o líquido na penúltima rodada Ó, abre, mãe, abre Isso Puxa agora o danado Que agora é a hora de experimentar os medalhões Experimentar pra ver se ficou top Vamos ajeitar aqui na mesa Né, botar aqui Bom, galera, agora chegou o grande momento Vamos experimentar os medalhões Filma aqui de pertinho aqui, Viane Como é que ficou bonito Ó, ei, capricha aí na filmagem, hein Não, tô fazendo sombra É, então Tá bonitão? Adorou de todo lado Muito cuidado, galera Pra você não comer o palito Cuidado você não comer o palito, velho Entendeu? Tem que ficar ligeiro Melhor tirar, né? E fica aqui Ó, tira o palito Certo? A hora que ele der a primeira dourada Você pode arrancar o palito Se você quiser Aí ele não desfaz Mostra pra ver Não desfaz Ele não vai desfaz Ó, pode virar ele, ó Brincar de tacar a palito pra cá Que ele não desfaz mais, ó Tá vendo? Vai que a criança que vai comer E a criança desavisada Come um palito desse Pra um outro cabo Com alegria, entendeu? Vamos cortar Filma bem pertinho aqui, Viane O medalhão Vamos cortar ele de que jeito? De assim De assim Ó, o contrário Pra vir ao meio, é Então vai, vamos cortar Ó, galera Ele fica bem macio Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó A fumacinha subindo Ficou bem cozido o frango Tá vendo aí, ó Sobe um pedacinho Hã? Esse pé dessa câmera Que não deixa a mão sair direito É só deitar mais Ergue mais Ergue mais assim aí Bota aí Não, mas aí faz a sombra da câmera Faz sombra? É Assim não faz Então vai Tá dando desavença aqui Com a filmadora E o filmante Bom, vamos comer então Vai, chega de enrolação Vou cortar só um pedacinho Pior que Eu não tô com fome agora Eu comi Acabei de comer Três pão com mortadela E cinco pão de queijo Não é doido não, véi É verdade Ó Hora de provar o danado Vamos ver Isso daí é Pra acompanhar o harussami É muito bom também Só que é bom pra acompanhar Isso aqui, ó Isso aqui no copão do homem-aranha, moleque Mas já acabou Hum, dá um não Comer? Dá um Um pedacinho pra você ver Então vai lá Vê se tá bom Tira o fone Tira lá o fone Vai lá perto do papai Vê se o medalhão que a mamãe fez ficou e cheio hoje Dá uma esfriada pra ele, amor Tá frio já Tá frio pra comer Dó Olha pra mãe Tá quente o boquinha Tá quente o boquinha Tá quente o boquinha Tá quente o boquinha É bom Top, né? Então é isso, galera Top demais, véi Tô gostoso mesmo Bem temperado Né? Isso aqui eu Geralmente eu como uns quatro na janta Eu levo uns quatro de marmita no dia seguinte Igual amanhã eu vou trabalhar Eu já vou levar de marmita, né? E lá na firma tem micro-ondas pra você esquentar Dá pra comer Mas o gostoso é comer na hora É na hora Que ele tá bem suculento Tá top Isso aqui com tirar gosto também Fica muito, muito gostoso Se você quer ver mais gostoso é na churrasqueira a carvão Carvão Churrasqueira, um churrasco aí que você estiver fazendo num parque Você leva uns desse aqui, ó A mulher toda vez que leva no nosso churrasco não dá pra quem quer, véi Não sobra, é o primeiro que vai embora Né não? O negócio é gostoso demais, cara Medalhão aí, especialidade da mulher virou isso aqui Beleza? Mas é aí Espero que você tenha curtido o vídeo, a receita Faz na sua casa Porque é uma coisa barata pra fazer Fácil Né? E é gostoso demais Demorou? Mais um vídeo aqui da Série de vídeos de culinária Dicas da Vivi No canal do Rodela Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto E falou Tchau 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 Tchau